Nesse momento, eu estou aqui, eu estou aqui na opinião da Vitor Peneto, sabe o que passou geral já? O Sr. Julela passou a seguir em alta, mas foi um pouco no começo do pastor. E, meu Deus, que a gente sabe que, lá para uma igreja, a gente não imagina a complexidade das transformações de vidas, de pessoas que estão sendo pensadas, graças a Deus, se ele tivesse ficado no mesmo lugar, nesse jogo, ele não pensaria as pessoas que estão sendo pensadas, não sempre pensava. E aqui também que ele é perfeito da negação, da gente é profunda, da vida, da água, e a refeição da família que não dá pra cair, que não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. E aqui, eu queria estudar o professor Julela, obrigado, professor Joel, a participação, a gente tem que fazer isso aqui.